Uma das questões que eu me identifico muito no skate é a parada do movimento. Não só o movimento de estar indo, voltando, estar se movimentando do não ao estático, mas a questão do movimento, da busca, da evolução, interagindo com a arquitetura, interagindo com as pessoas, com a sociedade, é isso que faz com que eu tenha realmente orgulho de ser skatista e de que me identifiquem como tal.